Encontrar uma cobra pode ser um pesadelo para muitas pessoas, afinal no mundo existem mais de 3 mil espécies diferentes. Algumas são inofensivas, enquanto outras tem o superpoder de injetar e até mesmo cuspir o veneno. Se você acha que somente as cobras venenosas são perigosas, você está completamente enganado. Cobras constritoras como a píton e a famosa jiboia brasileira podem matar com facilidade. Imagina só nadar de boas em um rio desconhecido e no fundo encontrar com uma verdadeira anaconda. E que tal a píton que foi flagrada atravessando tranquilamente uma rua de terra? Ficou curioso, né? Então segura aí e já vai clicando no gostei, porque hoje separamos algumas cobras que foram flagradas por câmeras. Sucuri Amigável Imagine só mergulhar em um rio e do nada encontrar com uma cobra gigantesca. Eu com certeza iria desmaiar na mesma hora. Isso aconteceu aqui no Brasil, no Rio da Prata, em Mato Grosso do Sul. Um grupo de jovens mergulhava nas águas cristalinas do rio. Um deles percebeu uma movimentação estranha na água. Filmando com sua GoPro, ele registrou uma enorme sucuri que estava nadando bem abaixo deles. Os garotos corajosos ainda decidiram seguir a cobra que se rastejava no fundo da água. Apesar do perigo, nada demais aconteceu e a cobra queria mesmo apenas sua privacidade. Atravessando a estrada Na África, um homem registrou o momento exato em que uma enorme píton atravessa uma estrada de terra. Repare só o tamanho absurdo dessa cobra. Não é possível definir uma medida, mas segundo o homem que estava filmando, a gigantesca píton era do tamanho de dois carros populares. O rapaz obviamente não perdeu tempo e começou a gravar a gigantesca cobra que se rastejou e entrou para dentro do mato. Se eu encontro uma cobra dessa na rua, eu corro até não poder mais. Cobra tomando sol Um biólogo americano encontrou uma enorme píton que estava descansando no sol. E adivinha só qual foi a ideia brilhante dele? Pegar a cobra na mão. O rapaz entrou no mato e com muita habilidade conseguiu capturar o animal. Repare que ela até tenta atacar, mas ele conseguiu capturar da maneira certa, imobilizando sua cabeça. É, mas no momento em que ele a retirava do local, ela conseguiu se enrolar parcialmente na perna do biólogo. O que com certeza seria um perigo, afinal ela daria o abraço da morte. O experiente biólogo, com a ajuda do câmera, conseguiu retirar a cobra de sua perna. Já em uma área mais limpa, ele consegue mostrar melhor a piton. E repare o tamanho assustador da cobra. Após registrar as imagens, o biólogo libertou o animal. Atravessando a rodovia Imagine só dirigir por aí e encontrar na sua frente uma cobra gigantesca. Em Rondônia, os motoristas que viajavam pela rodovia 364 tiveram uma grande surpresa. E bota grande nisso. Uma enorme sucuri chamou a atenção de todos os motoristas ao atravessar uma rodovia completamente movimentada. Segundo as informações, a cobra tinha cerca de 3 metros de comprimento. Alguns motoristas pararam para ajudar o animal na travessia e, claro, tiraram uma selfie. Repare o tamanho da cobra se comparado ao carro preto. Realmente é impressionante. Ela até ameaça ir em direção ao carro e o motorista espertamente engata a marcha ré e se afasta do animal. A travessia durou cerca de 2 minutos e a sucuri seguiu seu caminho pelo mato. Entrando no motor Na África, um guia turístico gravou o momento exato em que uma piton se rastejava em direção a um carro de passeio. Segundo as informações, o motor do veículo estava quente e talvez isso tenha atraído a enorme cobra. Para ficar mais assustadora, a cobra não só se rastejou em direção ao carro, como também resolveu entrar pelas brechas do motor. Quando o motorista chegou e abriu seu capô, ele teve uma bela surpresa. Uma enorme piton completamente enrolada no motor do carro. Sinceramente, se fosse comigo, eu daria o carro para ela e iria embora a pé. O motorista, com a ajuda do guia, conseguiu retirar a cobra do seu motor e ela saiu se exibindo pelo território africano. Nadando em locais desconhecidos Se você, meu amigo, tem o costume de nadar em locais desconhecidos, acho melhor você rever os seus conceitos. Águas desconhecidas podem guardar vários segredos e um deles é a temida sucuri. Esse vídeo mostra a enorme cobra mergulhando e se camuflando no rio Juquiá, em São Paulo. Se isso ainda não for o suficiente para te provar que águas desconhecidas são perigosas, encontramos outro vídeo. Dessa vez, no rio Formoso, em Pernambuco, alguns jovens decidiram descer o rio de águas cristalinas com boia. Até parece uma ideia divertida e seria se não fosse a enorme cobra que descansava na parte mais rasa do rio. Com a água cristalina, é possível ver perfeitamente o tamanho absurdo da sucuri. Por sorte, nada demais aconteceu e eles continuaram a descer o rio. Mas e aí, curiosos? Qual vídeo e sua opinião foi o mais impressionante? Não se esqueça de clicar no gostei, porque você dando joinha, o YouTube entende que você gostou e recomenda os próximos vídeos. Espero vocês em nossa próxima curiosidade. Ah, e não se esqueçam de me seguir no Instagram, já estamos quase batendo 100 mil seguidores, então me segue lá. Espero vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e valeu!